Servidores mais qualificados para o serviço público e o atendimento ao cidadão. Esse é o objetivo do programa Enap em Rede da Escola Nacional de Administração Pública. Os cursos de desenvolvimento técnico e gerencial estão sendo realizados em todos os estados brasileiros. A psicóloga Elke Fernanda trabalha há cerca de um ano no setor de capacitação e desenvolvimento de pessoas do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT, em Brasília. Buscando se qualificar para o serviço, Elke se matriculou em três cursos do Enap em Rede no ano passado. Satisfeita com os resultados, a psicóloga começa um novo curso em maio e diz que as aulas foram importantes para a criação de novos projetos em seu trabalho. Para dar um exemplo bem específico e prático, foi o plano de capacitação, que a gente fez o curso aqui e a gente conseguiu montar o nosso plano de capacitação aqui dentro do curso. Então a gente já saiu com esse produto já elaborado, esse produto pronto para ser executado lá no DENIT. A capacitação é extremamente importante, não só para ele ter segurança na execução do serviço dele, como que ele possa entender toda a gestão que existe dentro da administração pública e toda a consequência que tem o serviço pontual que ele presta dentro do governo. Os cursos são parcerias entre órgãos do governo federal e universidades, institutos e escolas de todo o Brasil. A estratégia reduz os custos de capacitação de servidores porque não há necessidade de enviar funcionários para treinamento em Brasília, já que 88% deles trabalham fora da capital federal. As aulas tratam de temas essenciais para a administração pública, como planejamento estratégico e gestão orçamentária. E o número de turmas e de servidores capacitados entre 2015 e 2016 deve aumentar. Estamos saindo de uma realidade hoje de nove escolas que mantêm uma relação de parceria com a ENAP e vamos chegar a 50 instituições, multiplicando por 5 o número de escolas que participam do programa. Até o final do ano que vem, a expectativa é que a ENAP, em parceria com essas instituições, tenha oferecido no mínimo 200 turmas nas 27 unidades da federação e que tenhamos conseguido capacitar pelo menos 6 mil servidores públicos federais.